Opa meu maior. O que é isso? Agora vou ir na igreja. Tudo certo, tudo certo. Não vou botar a cabeça. Olha. Tem que ir para me dar bala aqui top. Ah, não tem que ir. Não, não é? O meu meu, Nelson. Aqui é o Anex. Vamos dar bala aqui. Não vai onde? Olha, eu vi que foi mais difícil, era. Nossa, tio. Olha que tal, viu? Mais dá até o difícil. Olha o difícil, como é que o nosso... Vai começar a pensar. Eu tenho que ir para um grapear para o tempo inteiro. Não, 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 não. Não, 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 não.